olá amigos tudo bem bem vindo para mais um vídeo aqui no canal rs fotobus certo gente o vídeo de hoje é uma viagem para a catona canoa de unisul certo gente vamos ver como está a bateria opa 1% vamos trocar a bateria é mas não podemos facilitar muito né vamos ver vamos ver essa aqui está cheia agora ficou excelente estou de bola agora são 5h23 estou indo para parada de ônibus esperar um transcal para porto alegre e Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chegamos na rodoviária, né? Agora é lá comprar a passagem. Tem o horário que eu quero, né? O da sete. Se não tiver lugar da sete, eu tenho que esperar o próximo. Difícil a escolha, hein? Vamos ver. E aí não dá sete, mas vou não dá às oito e meia. Eu espero, não tem problema. Vamos ver. Show. Maravilha. 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 . 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 sequência sou o 7460 surgiu 466 é uma tranqueira aqui na freeway né estão vendo começou 5220 em porto alegre Cachoeira do Sul e a Pantano Grande a Pantano Grande O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?